Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Islay, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma que criança sobe no palco de Taciso do Acordeon e impressiona o cantor. E a outra envolvendo o Túlio Milionário, que ele fez um show no estado de São Paulo, onde não tinha 200 pessoas. Vem entender, mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Arrocha e do Forró e do Pizinho. Mas enfim, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Taciso do Acordeon, onde ele estava fazendo um show e uma criança subiu no palco, não sei se foi ele que convidou. Porém, o que acontece é que ela cantou a música Putariazinha de Felipe Amorim, essa faixa que está fazendo um grande sucesso nos aplicativos de streams, mais precisamente lá no TikTok. E aí, cara, o Taciso do Acordeon ficou meio que parado assim quando viu a criança cantar. Vou mostrar esse vídeo aí pra vocês que eu achei muito interessante. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora! Eu vou mostrar para vocês primeiramente o vídeo para depois eu mostrar o que foi que Túlio Milionário falou sobre isso porque eu gostei demais do posicionamento dele sobre esse assunto. Vejam! Pois é rapaziada, foi esse vídeo aí que está circulando nas redes sociais. Lembrar que eu peguei esse vídeo lá na página O Caboeta Oficial. E aqui rapaziada, na página O Caboeta, todo milionário comentou assim, não importa o tamanho da sua plateia, faça sempre um bom trabalho. Se tivesse apenas uma pessoa, eu faria o show do mesmo jeito que faço para multidões. Sempre foi e sempre vai ser assim comigo. Foi isso aqui que Túlio Milionário comentou lá na publicação. E aí gente, o que vocês acham disso mesmo? Comente aqui embaixo. Daí teve outras pessoas que comentou aqui embaixo, por exemplo, Dan Ventura falou que em 2019 ele foi lá em São Paulo também e não tinha quase ninguém no show. E várias pessoas assim, apoiando a Atitude Túlio Milionário porque eu achei super normal e super profissional, né velho? Porque nem sempre você vai fazer um show para milhares de pessoas. Uma vez você vai lá fazer um show para 10, 15 pessoas. Outro show você vai lá fazer show para multidões. Então assim, isso é muito relevante. Mas enfim rapaziada, comente aqui embaixo o que vocês acharam dessas duas notícias. Olha que hoje à noite eu estou trabalhador, tá? Eu trouxe dois vídeos, mas eu trouxe aí um de chão de avião. Mas é isso, tamo junto e espero vocês no próximo. É nóis! E aí